E o Guga Noblar não cansa de passar vergonha Ele passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix É verdade, pé de pano Passou também a vergonha no Samsung Pay, Google Pay Em 12 parcelas no estilo Casa Bahia, a perder de vista O Luciano Hang deu uma invertida nele Sim, pé de pano Luciano Hang, o véio da Havan Deu uma invertida que fez ele perder o rumo de casa Não, please Sim, pé de pano Vamos ver aí Você colocou, inclusive você tá sendo processado por isso, né? Pode colocar a câmera mais perto aqui, né? Você fez, quando a minha mãe morreu Você fez um post muito feio, né Guga? O cara mata a mãe com remédio ineficaz Depois falsifica o atestado de óbito E é o Nardone ao contrário, né? E aí colocou Havan Aqui vendemos até a própria mãe Uma pessoa que escreve tamanha barbaridade Não devia nem estar aqui falando besteira Mas você vai se ver com a gente nos tribunais Decepção pra esquerda no Brasil Na verdade, a vergonha ele passou no cartão da Havan E parece que as pessoas pensam igual o pé de pano Podemos ver aqui no perfil Liberdade de Direita Que postou o vídeo que disse o seguinte Luciano Hang deu uma invertida em Guga Noblá É, pessoal, a invertida aí foi pra ele perder o rumo de casa E a Silvia, bom filho, olha e disse Processa Vamos deixar o like aqui pra ela E comentaram aqui embaixo, né? O Anderson Depois fica chorando, dizendo que era Abre aspas Liberdade de expressão Fecha aspas É, pessoal, o Guga Noblá Passou uma vergonha aí No cartão da Havan E o Luciano Hang rasgou o verbo Detonou E disse tudo o que pensa Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como esse aqui Deixem o like É isso aí Faça com o pé de pano, disse Muito obrigado Eu votei nesse cara aqui Mas depois do que ele tá fazendo no governo Vou ter que votar nele de novo em 2022, gente Pode chorar que o choro é livre Acabou